E aí, amigos! Aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de People Playground. Hoje estou aqui para fazer testes com o Siren Head, assim como vocês leram no título. Exatamente. Tem muitos Siren Heads que eu peguei criado pela galera, galera. Galera, galera, ó. Que coisa. Então, eu estou aqui para fazer testes. Tem vários aqui, só que alguns, galera, eles apenas são criações que não têm vida, ó. Ó! Agora o outro barulho. Olha que legal. Só que esse daqui, vocês podem ver que ele é criado por várias partículas. Só que essas partículas, elas não têm vida. É apenas as partículas que não têm vida. Agora, temos outro também que não tem vida. Só que ele foi spawnado do lado errado. Aí. Esse também faz barulho. Faz barulho diferente do lado esquerdo. Mas do lado direito, a mesma coisa. Olha. Temos outro aqui também, que é o SCP. Eu sei que não faz parte, mas vamos ver se... Eu acho que ele não anda, né? Ele não anda porque ele também foi totalmente criado. Então, esse não vai funcionar. Agora, esses dois aqui, eles vão funcionar muito bem. Porque eles já são criações através de um corpo. Olha lá. Eu vou falar para ele andar. Vou dar o comando para ele andar. Ele ainda está em fase de desenvolvimento. Então, ele está aprendendo. E tem outro Siren Head, que já se machucou ali, só de ter caído. Então, esse daqui, vamos pedir para ele andar. E vamos também seguir ele. Olha o caminhar dele, galera. Ok. Ótimo. Tá. Agora, vamos colocar um virado contra ele. Eu não posso deixar. Eu tenho que ser mais rápido. Então, assim. Eu vou limpar tudo. Vou spawnar um aqui. E o outro virado para ele. Ó. Ambos é a mesma coisa. Vou ativar o barulho que eles têm. E outra coisa. Vou dar o comando para eles andarem. Ok. Briga de... Siren Heads. O tubarão. Só que esse tubarão aqui... Ele... Ó. Como vocês podem ver... É um tubarão muito louco, ó. Ele está todo mole. Então, não funciona também. Esse daqui... Não. Esse daqui já vai... Ele tem que ser bem perto aqui. Ó. Vamos dar o comando para ele andar. Vamos colocar... Um alien. E vamos ver se ele consegue... Sobreviver ao alien. Apesar que o alien já deu um ataque ali. Ele não está se aguentando com seus braços. Ele não está se aguentando. Vamos. O braço dele está totalmente torto. Toma. Siren Head destruiu o alienígena. Quem disse que não? Esses foram os Siren Heads que eu encontrei que são os melhorzinhos aqui. Tem esse monstro também. Só que é um monstro que... Ele só fica assim mesmo. Ele é travadão. Quer ver, ó. Vocês podem ver que quando eu limpo tudo... Sai ele totalmente. Se eu clico aqui, ele não sai. Está vendo? Vamos ver. Vamos fazer um teste. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar o Siren Head. Siren Head. Vamos ver. Eu quero que você ande. Ele está meio difícil para andar, né? Deixa eu ver. Eu posso também... Eu posso mudar o tamanho se caso esse for um problema. Eu posso fazer isso ficar menor. Só que eu vou ter que limpar tudo e tentar... Nossa, já quebrou tudo ali, né? Tá. Eu posso tentar, galera. Dar um Resize aqui. E tentar... Diminuir esse tamanho aqui. Trazer para cá. Essas partes também. Apesar que ele tem essas lanças aqui na mão. Agora não sei, galera. Não lembro de ter visto isso. Eu posso diminuir isso daqui. Para que não fique tão difícil para ele. Se movimentar. Dá para tentar depois criar também um Siren Head. Próprio, sabe? Do zero. Eu acredito que é possível. Que nem eu estou fazendo aqui agora. Essa customização. Aqui eu acho que um Resize seria melhor ainda. Um pouquinho menos assim. Principalmente essa parte. E aqui a gente pode afastar assim. Bom, vamos ver. Walk. Olha como ele melhorou. Só que é o seguinte. A cabeça dele está pesando muito para lá. É por isso que ele está caindo. Isso daqui está pesando muito para ele. O que nós temos aqui? Tá. Deixa eu limpar. Deixa eu colocar isso. Isso faz que barulho. Cada um tem o seu barulho. Cada um tem o seu barulho, né? A gente pode colocar isso daqui no lugar dele. Então vamos ver se eu consigo criar o meu próprio Siren Head. Será possível? Bom, primeiramente. Vamos travar tudo. A gente pode tirar isso daqui. Eu posso deletar. Eu nunca fiz um teste. Eu estou fazendo isso agora pela primeira vez. Não. Vai tudo, né? Então, tá. Eu não posso deletar uma parte. Talvez dê, mas eu ainda não descobri isso, né? Mas tudo bem. Então, eu posso dar um Resize. Eu posso puxar assim. Dessa forma. Igual ele é, né? Bem estranho. Só que eu posso levantar ele aqui. Eu posso dar um Resize aqui no corpo dele também. Acho que deixa um tamanho maior assim. Vou também agora aumentar um pouquinho o braço dele. Vou fazer o meu aqui agora, hein, galera? Cadê? Tá. É o braço que eu quero, na verdade, né? Ah, o problema é que o braço tem duas partes. Tá. Paramos aqui. O braço dele. Nossa, isso está muito estranho. Vamos pedir para ele andar. Qualquer jeito ele cai, né? A gravidade da cabeça dele está tão fina que ele não consegue se manter em pé. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar esse daqui mesmo. Vamos começar aqui colocando. Será que ele não vai sobreviver a uma bomba dessa? Será? Mas nem ferrando, velho. Se o Siren Head não aguenta um tiro de rifle lá, você acha que ele está vivo? Vamos pedir para ele andar. Mas é claro que não. Não está vivo o Siren Head. Deixa eu colocar aqui. Siren Head. Será que você aguenta uma seringa de adrenalina? Será? Vamos colocar a adrenalina nele. Aí. Agora eu peço para você andar. Olha, ele está muito louco. A adrenalina está como? Ó, seringa de vida. Vamos fazer ele. Aí. Gira. Deixa eu rotacionar para cá. Rotaciona. Aí. Vai, vai. Cura ele. Não está entrando. Ah, está sim. Ele está se curando, galera. Olha lá. Se curou. Está vivo. Vamos ver o que isso faz. Essa seringa rosa. Calma, Siren Head. É por isso que o Siren... É o quê? O que isso faz? Parece que ninguém sabe o que essa seringa contém. É uma... O que aparece, o efeito inconsistente... A única coisa que sabe que é rosa, né? É rosa. Nossa, que estranho. Eu não tinha usado isso antes. Então, vamos testar outro aqui. O que nós temos? Tem esse daqui. Nossa, a seringa da força. Vem. Deixa eu colocar aqui. Tá, vou ter que colocar sem estar pausado, né? Tá. Retaciona. É tão forte que até acabou com ele. Eu vou precisar colocar uma seringa de cura. Vai. Se cure. Aê! Tudo curadinho. Maravilha. Outra seringa. Tá, esse é de congelar. A gente pode... É tipo uma droga que temporariamente desabilita... Desabilita a pessoa, né? Só que ele é uma pessoa. Ele é um monstro. Então, vamos ver. É. Eu acertei. Tá vendo que ele tá todo... Olha lá. Ai, eu não tô muito bem, não. Ai, eu tô... Eu tô mal. Essa explosão rosa aqui. Cara, é muito estranho, né? Olha, 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 olha. Que interessante. Cara, esse daqui é top. Esse daqui é muito da hora. E se eu explodir esse junto com esse? Será que ele se regenera? Ele tá totalmente destruído. Olha lá. Totalmente dilacerado o Siren Head. Ok. Explodiu. Deu uma leve travada aqui. Ele não restaura? Não revive mesmo? Simplesmente é a primeira bomba. Interessante. Interessante. Vamos colocar outro Siren Head aqui. Outra espécie. Tá, esse daqui tá meio mal, hein? Vai. Temos aqui um tanque. E eu quero que você... O tanque contra o Siren Head. Vamos ver. Nossa, e Reverse Gear? Vamos ver. Ligamos. Ah, tá. Entendi. Tá. Nossa. Sabia que o Siren Head sabia voar, não? Sabia disso, não. Será que o Siren Head aguenta? Por exemplo, o Siren Head tá lá. Saindo da floresta. Não, esse Siren Head ele cai... Um cai pra trás, outro cai pra frente. O Siren Head tá saindo da floresta. Nesse momento, isso tá passando um caminhão de carga. Não, tá muito perto. Eu acho que a gente tem que fazer o teste um pouquinho mais longe. Pra que o efeito da colisão, até porque o caminhão está descendo uma serra, dê certo. Então, tá parado aí. Tá parado aí. Ok. Nós vamos colocar agora o caminhão aqui. Tá descendo a serra o caminhão. Beleza. Lá se vai o caminhão descendo a serra. O Siren Head tá aqui, ó. Na floresta. Tá lá ele fazendo barulho. Fazendo barulho. O caminhoneiro quase dormindo. Tá lá assim, ó. Siren Head é pego. Siren Head saiu do mato. Entrou no meio da estrada. Siren Head está encurralado. Na frente do caminhão. Siren Head não vai resistir. Até porque o fim da rua está aqui. E é aqui que tudo vai decidir. Exatamente. O caminhão bateu e tudo explodiu. Siren Head não resiste ao atropelamento de caminhão. Se essa era a sua dúvida, eu acabei com ela hoje. Tem mais experimentos aqui. Eu usei as seringas. Não usei todas. Mas dá pra fazer um outro experimento aqui, ó. Não dá pra colocar ele assim, né? Tem que colocar ele assim um pouquinho pra cima. Um outro experimento. Que eu acho que seria bem legal de fazer. Ah, esse jogo é muito bom. Dá pra fazer muitos experimentos. Dá pra fazer muita coisa. Eu posso colocar... Fazer o Siren Head. O sonho do Siren Head era sempre... Voar. Ele queria sair da floresta. Entendeu? Esse era o sonho dele. Só que... Parece que isso tá meio torto, né? E esse daqui é pra baixo. Esse é o problema. Um é pra cima e não resistiu. Então... Vamos tentar fazer de novo. Só que dessa vez com mais. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aquele aviãozinho de novo. Eu tava vendo se tinha alguma coisa mais interessante pra girar mais rápido. Será que se eu colocar três aqui vai ser o suficiente pra levantar ele? Eu acho que não precisa colocar mais do que uma corda também, né? Bom, deixa eu ligar todos antes que caia e vai. É, ele fica totalmente desgovernado, esses aviões. Ah, eu acho que eu sei porquê, então. Bom, e se eu não colocar esse? E colocar o mais resistente? Sabe? Colocar aqui, ó. O aviãozinho. Todos ligados. E colocar... Um bem fixo mesmo. Aqui, ó. O cabo fixo, ó. Esse daqui é o que vai... É o que vai fazer... Fazer ele subir. Vamos ver. Aí, galera. Tá vendo, ó? Como o cabo é reto, aí faz ele voar, ó. Claro, ele tá voando totalmente desgovernado, mas ele tá voando. O sonho dele se realizou. Olha que coisa incrível. Ai, caramba. Então é isso, galera. Muito obrigado, todo mundo que assistiu. Esse foi... Alguns testes. Tem muita coisa pra fazer esse jogo que... Até hoje eu não descobri tudo. Esse daqui foi interessante ter usado. Eu achei bem legal. Eu posso... Eu posso colocar nele isso daqui, né? É. Mas ali ia dar totalmente errado. Eu gostei muito de ter utilizado... Essa nova bomba rosa. Isso daqui eu não conhecia. Ele estoura totalmente e depois... Ele regenera. Mas eu acho que ele tava se regenerando... Por causa da seringa. Porque aqui não tá acontecendo nada agora. Então a seringa da vida. Então... Isso aqui não acontece nada. Então, antes de terminar aqui... Só mais um experimento. Se eu colocar essa seringa... Que é a seringa da vida... Não, não. Pera aí, pera aí. Eu preciso tirar isso daqui. Eu preciso pegar minha mãozinha aqui. Não. Isso daqui já era. Deleta. Aí. Vamos colocar outro. Se eu dera a seringa da vida pra ele... Será que ele... Fica infinitamente... Infinito? E eu colocar aqui uma bomba... De tamanho explosão. Ele vai se regenerar? Ele fica invencível? Era isso mesmo? Ou será que era outra seringa que eu dei? Que ele tava se regenerando? O que aconteceu daquela vez? O que será que eu entreguei pra ele? Será que foi a rosa? Vamos ver. Galera, essa dúvida eu vou deixar no ar. Não sei o que aconteceu. Pensei que tinha sido aquela da vida. Mas parece que é essa rosa aqui, ó. Ó. Que estranho. Não sei agora. Ele tá se regenerando, ó lá. Agora sim, parece que tá se regenerando. Mas não sei agora. Estou... Estou na dúvida. O que será que aconteceu? Deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto. Esse foi o experimento com o Siren Head aqui. Criado pela galera no People Playground. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se puder deixar aqui like. Tamo junto. Até o próximo vídeo, ó. Falou.